Mais de 9 mil toneladas de milho vão ser enviadas para municípios que fazem parte da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, mas que não estão em situação de emergência. Um leilão realizado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, contratou frete para levar o produto que será comercializado pela política de garantia de preços mínimos nos estados do Acre, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins. Para mais informações, basta acessar o site da Conab.